Música Nada pode comparar o grande amor do meu Salvador Pois por mim, pecador, sofreu ali na cruz como um malveitor Só não poderei fazer para agradecer este grande amor Eu prometo, meu Senhor, seguir-te ao caralho Enquanto aqui viver Nada poderá pagar o grande amor do meu Rei Jesus Sendo ele rejeitado, também crucificado Por mim na cruz de cruz Eu prometo, meu Senhor, seguir-te ao caralho Eu prometo, meu Senhor, seguir-te ao caralho Eu prometo, meu Senhor Música Que ouves da mensagem Medita e guarda No teu coração Meu Jesus Quer te ajudar E com seu grande amor Te dar a salvação Como poderei fazer para agradecer este grande amor Eu prometo, meu Senhor, seguir-te ao caralho Enquanto aqui viver Enquanto aqui viver Como poderei fazer para agradecer este grande amor Eu prometo, meu Senhor, seguir-te ao caralho Sobre-te ao caralho Começa-te ao caralho A CIDADE NO BRASIL